Estamos aqui na PB079, aparentemente um acidente aí na frente, o trecho entre a Lagoa Grande e a Areia, subindo a serra, muito mato aqui, vamos ver o que está acontecendo aí. Talvez um carro deu defeito mecânico, é isso mesmo, caminhão parado, tem um caminhão parado aqui na frente. É um problema sério, falta de acostamento é perigo rondando a serra de areia, falta de acostamento. É importante registrar aqui, blogue, ciências e educação, falta de acostamento, ninguém pode parar na pista, não tem acostamento, não tem acostamento absurdo, correndo risco de vida, quem trafega aqui na PB079. Hoje dia 21 de novembro de 2019. Ó, não tem acostamento, o carro não pode dar defeito, fica na pista. Isto é inadimissível, olha o perigo aí, olha o perigo, o carro se aproximando, perigo grande, perigo grande aí.